O Vário seja o nosso Deus, nosso Santo Deus, glória seja ao seu vão. Irmão, quero lembrar você de novo do aniversário da igreja, dia 9 a 13, de segunda a sexta, às oito da noite, nós estaremos orando pela igreja. No dia 14, nós teremos aqui a participação do grupo Rádios, que vai estar louvando o Senhor junto conosco. No dia 15, nós estaremos então encerrando esses dias de comemoração, de busca ao nosso Deus, pelo aniversário de 64 anos de existência da nossa igreja. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na Tua casa, de poder adorar o Senhor, de poder expressar o nosso louvor a Ti e provar, Senhor, a manifestação, a atuação do Teu Espírito em nossa alma. Como é bom, Senhor, poder te adorar, poder te louvar, te exaltar. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada adorador que está aqui nesse lugar. Quero te agradecer pelos visitantes, por membros de outras igrejas. Quero te louvar pelos visitantes que não são convertidos e te pedir, Senhor, que Tu os abençoes nessa noite, que eles possam encontrar o Senhor nessa noite, que a Sua igreja continue sendo mais e mais edificada através desse culto, que a Tua Palavra seja abençoadora para cada um, que o Teu Espírito Santo, Senhor, dê poder e realidade à Tua Palavra. Oh, Senhor, quero também, meu Deus, te agradecer mais uma vez pela vida do Natan. Abençoa ele, abençoa a sua esposa, seu filho. Pela Cláudia também, abençoa Cláudia, Senhor, abençoa o André, o Júnior, Senhor. Vinícius também, abençoa aquela casa do Deus. Abençoa, Senhor, também a Eduarda, que está aqui com a gente nesse culto. Abençoa ela, Senhor, dá cada vez mais a alegria do Senhor na sua vida. E ela, sua irmã, seus pais, possam servir o Senhor com alegria. Muito obrigado por mais um ano que deste a esses irmãos, podemos dizer. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor continue abençoando nossas vidas por meio da Sua graça maravilhosa. E que o Senhor possa, Deus, estar falando conosco nessa hora, através da Sua Palavra, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ter uma mensagem, com pelo menos nove textos. Nós vamos, em primeiro lugar, observar sete ocasiões em que o nosso Senhor demonstrou uma grande compaixão pelos seres humanos. Compaixão significa você sentir o sofrimento de outra pessoa, de tal modo que você queira ajudar aquela pessoa. E queira auxiliar. E assim o Senhor sentir uma grande compaixão. Eu estou lembrando agora, irmãos, vamos orar novamente? Eu esqueci de orar por algo muito importante. Eu peço que você esteja orando também, tá? Por essa família aqui, do nosso lado, da Rosilene. Aqui na casa, na casa vizinha, não é na igreja, não é na casa. A irmã Rosilene, que perderam, desperderam uns... Um cunhado, né, com cinquenta anos, novo ainda, ele faleceu dormindo e... Era casado, tinha filhos e a família está abalada. Vamos orar. Senhor, abençoe, meu Deus, essa situação. Que o Teu Espírito possa estar confortando os indutados, ó Deus, nesse momento, com certeza. Estão lamentando muito por essa partida. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor possa enxugar as lágrimas. E acima de tudo, usar essa situação. Para que os membros dessa família venham a encontrar a salvação em Cristo. O Senhor que teve compaixão, Senhor, tanta gente. Tenha compaixão dessa família também, Senhor. Visita cada coração. Conforta e salva, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém. Mas vamos lá. O Senhor teve uma grande compaixão pelos perdidos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 9, verso 36. Nosso Salvador demonstrou uma grande compaixão pelos perdidos. Na palavra grega, que é usada para compaixão, é interessante que significa os órgãos internos da pessoa se movendo. Porque eles tinham essa cultura, na época deles, de que a sede das emoções eram nos rins e nos intestinos. Então, essa palavra compaixão, eu queria dizer as entranhas. Quando você lê a nossa versão, entranhas, quer dizer isso. E quando você sente alguma emoção muito forte, você sente os seus órgãos ali como que se moverem. A irmã Tânia está aqui também, graças a Deus, esteve lá no hospital, o Caípe está bem, graças a Deus. Então, você sente algo assim, por dentro de você, isso é o significado da palavra grega. E a palavra compaixão em português vem do latim, que significa ter sentimento com. Com, ó, com paixão. Então, é ter sentimento com aquela pessoa. Compaixão é isso, é você ter pena, solidariedade de uma pessoa que sofre, e sentir isso de tal maneira que você resolve fazer alguma coisa para aliviar aquele sofrimento. E é isso que nós vamos ver. O Senhor Jesus teve compaixão pelos perdidos. No capítulo 9, verso 36, está assim escrito. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam nos garrados e errantes, como ovelhas que não têm paz de corpo. Essa é a única passagem em que o Senhor, todos que nós vamos ver hoje, que o Senhor não faz nada, porque Ele está ali apenas observando as multidões à distância. As outras passagens, nós vamos ver, Ele agir diretamente para aliviar o sofrimento. Mas aqui, Ele faz uma coisa muito importante. Em verso 37, Ele fala com os seus discípulos. A Seara é realmente grande, mas poucos são os seiteiros. E o que Ele está fazendo? Tentando colocar a compaixão dEle no coração dos discípulos. Tentando fazer com que a preocupação dEle passe para a igreja. Ele está preocupado, Ele está com compaixão, e Ele fala com os discípulos. Olha, a Seara é grande, o mundo é enorme. Poucos são os pregadores. Aí, Ele vai pedir à igreja que entre nessa obra. Veja, verso 38. Roguem, pois, ao Senhor da Seara, que mande seifeiros para a sua Seara. Ele pede para que a igreja participe, e a primeira forma de participar é intercedendo. Intercedendo. Você tem intercedido pelas multidões, pelos perdidos. A igreja cristã, pelo menos no Brasil, há muito que já perdeu o seu zelo evangelístico, por causa dos modelos de culto, da maneira da adoração, da forma das mensagens, das pregações, a ideia da perdição está sendo afastada. Então, o que o coração, os olhos não veem, o coração não sente. Você não é levado a enxergar que as pessoas estão perdidas, você não sente. Mas o Senhor, Ele nos chama, vem o cabelo, olha as multidões. Grande é a Seara, poucos os seifeiros. Peça ao Senhor que mande obreiros para a Sua Seara. Interceda. Interceda. Eu me lembro de um pastor que ele disse que isso deve ter acontecido com milhares. Quando ele começou a interceder, fervorosamente, Deus falou, você, vá. E chamou Ele. Então, geralmente, quando uma pessoa começa a interceder, ela acaba participando da própria obra do Senhor. Então, primeiro, ele mostrou compaixão pelos perdidos. Você nota como ele descreve essas pessoas, da multidão, das 36, andavam desgarrados e errantes, como ovelhas, que não tem pastor. Quem não tem Jesus, não tem pastor. Só existe um pastor. Ou um pastor. Fora ele, não há ninguém. Então, quem não tem Cristo, é uma ovelha descarrada e perdida. Sem direção, sem orientação, sem proteção. E você sabe o que acontece com uma ovelha sem direção. Ela cai no abismo. Ela se fere. Ela se machuca. Finalmente, ela morre. Por isso que as ovelhas precisam de um pastor. Estavam desgarrados e errantes. Essa humanidade está assim, desgarrada e errantes. Por isso que você vê as pessoas fazendo atrocidades. Coisas que você nunca imaginava que um ser humano pudesse pensar. Como, por exemplo, agora, eu nasci homem. Não, mas espere aí. Eu é que decido se eu sou homem ou não. Não, eu não sou homem. Eu sou mulher. São coisas horrorosas como essa que tem surgido na humanidade decorrente das pessoas se afastarem de Cristo. E estarem cada vez mais desgarradas e cada vez mais errantes. E não tendo pastor algum. tendo para cuidar deles lobos, vorazes e devoradores. Então, mostramos aqui a compaixão do Senhor pelos perdidos. E essa é a maior compaixão que ele tem. Pelos perdidos. Mais do que tudo. Mas vamos ver a compaixão do Senhor pelos enfermos. Mateus 14, verso 14. Mateus 14, 14. Foi quando houve a primeira multiplicação de pães. E Jesus saindo viu uma grande multidão possuído de íntima compaixão para com ela curou seus enfermos. É claro que a compaixão dele foi para com toda a multidão. Todo ser humano provoca a compaixão de Cristo. Ele desceu da sua glória, ele desceu e encarnou como homem por causa da sua compaixão. Mas aqui ele dá uma atenção especial para os doentes. Olha, possuído de íntima compaixão. Essa palavra íntima podia ser travesida interior. Possuído de uma compaixão interior. O sentimento verdadeiro e real é aquele que entra na gente, aquele que está dentro da gente, não aquele superficial que está apenas na nossa boca, naquilo que a gente fala. Mas a verdadeira solidariedade e compaixão ela penetra no nosso coração. Então, ele foi possuído, movido de uma compaixão interior, as entranhas dele, conforme eu falei. E aí ele curou seus enfermos. Maravilhoso quando o Senhor estava aqui nessa terra, não parava um doente na frente dele. E também não ficava um morto na frente dele. Todos os mortos que ele encontrou e ressuscitou. E todas as enfermidades ele curou. como seria bom que Jesus é claro que não seria bom ele teria que estar na glória, mas como seria bom se ele pudesse fazer como ele fazia. Um dia ele vai retornar novamente e toda a enfermidade vai acabar. Toda. O seu reino celestial, o seu reino terreno aqui nessa terra na nova Jerusalém, toda a doença vai acabar. não haverá mais choro nem clamor nem dor nem morte porque o Senhor para novas todas as coisas. As enfermidades que ele curava apontavam para esse reino, para esse futuro glorioso que um dia acontecerá. Então nós vemos a compaixão do Senhor pelos enfermos agora vamos ver a compaixão dele pelos desprovidos. Mateus 15 verso 32 compaixão pelos desprovidos na ocasião da segunda modificação dos pães e peixes. E Jesus chamando os seus discípulos disse tenho compaixão da multidão porque já está comigo há três dias e não tenho o que comer não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Mais uma vez compadecido da multidão e agora sobre a ótica da daquela multidão não ter nada não tem alimento e sairia da presença dele e provavelmente desfaleceria pelo caminho. E o Senhor aqui está preocupado com a saúde daquela multidão. Meu amado esqueci de falar se você tem alguma enfermidade se você está doente está enfrentando alguma dor você conta com a compaixão de Cristo mesmo que Cristo não te cure mas a compaixão dele é a mesma e pode ser que ele te cure continue orando e creia. A mesma coisa aqui na questão de se alimentar e ter o básico o Senhor Jesus tem grande compaixão pelas pessoas que muitas vezes não tem o que comer por isso que a sua igreja deve também ter compaixão e ajudar as pessoas que elas puderam porque o Senhor se preocupava não só com a alma mas também com o corpo ele se preocupou com esses com essa multidão que não tinham o que comer e que poderia cair pelo caminho você vê a grande compaixão do Senhor olhando para cada detalhe e agora eu quero te falar também se você vive uma situação em que está difícil financeiramente você está com uma dificuldade muito grande até de comprar comida o teu salário não alcança ou até você não está nem recebendo salário você pode saber que você conta com a compaixão de Cristo e também com a compaixão da igreja Cristo se compadece de você busque-o ele estará te alimentando ele estará abrindo alguma ele estará dando alguma solução para que você tenha pelo menos o básico porque ele tem compaixão também dos desprovidos agora em Mateus 20 nós vemos que o Senhor tem compaixão pelos cegos Mateus 20 verso 34 é interessante que no relato de Mateus nós vemos dois cegos de Jericó em Marcos e Lucas nós vemos Bartimeu um cego qual é a explicação como é que podemos harmonizar isso eram dois e Lucas e Marcos falou de um só Mateus relatou os dois então ele fala sobre esses dois que buscaram o Senhor no verso 34 diz assim então Jesus movido olha o movido aqui quer dizer aquele movimento interior dos órgãos aquela emoção interior movido de íntima compaixão tocou-lhes tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiam a compaixão do Senhor pelos cegos nós podemos saber que o Senhor tem grande compaixão não só pelos cegos mas pelos surdos pelos lucudos com todos que tem problemas físicos com certeza o Senhor tem grande compaixão e quando a gente fala sobre cego a gente lembra diretamente que a Bíblia faz essa associação daqueles que não conseguem enxergar o Evangelho não conseguem entender a Escritura ele tem grande compaixão de você que está aqui essa noite se tem alguém aqui essa noite que ainda não entendeu não compreendeu o Evangelho seus olhos não foram abertos você o pecado tem que ser dado e o Senhor deseja nessa noite abrir teus olhos porque ele tem grande compaixão de você preste atenção na palavra abra o seu coração abra os seus ouvidos dê atenção e acredite naquilo que o Senhor pode fazer na tua vida você ainda não se tornou cristão diz a palavra porque você está cego mas Deus pode operar o milagre nessa noite é interessante que Bartimeu e seu companheiro eles eram cegos mas eles viam muito bem porque eles disseram Jesus filho de Davi eles reconheceram que Jesus era o Messias e muita gente que enxerga bem não consegue ver espiritualmente peça a Deus para abrir o seu entendimento dar compreensão a você e você passará a enxergar mas nós vemos também a compaixão do Senhor pelos empurros Marcos capítulo 1 Marcos capítulo 1 verso 41 a grande compaixão do Senhor também pelos empurros Jesus movido de grande compaixão estendeu a mão e tocou e disse quero seja limpo você se lembra da história um leproso chegou diante do Senhor e disse para ele se queres vem pode limpar quer dizer aquele leproso chamou ele de Senhor prostrou-se diante dele e reconheceu o seu poder o Senhor pode me limpar só tem uma questão a sua vontade o Senhor quer se o Senhor quiser pode fazer e o Senhor disse eu quero e tocou naquele homem e imediatamente ele foi purificado meus irmãos os milagres do novo testamento são menos importantes do que os significados dos milagres o próprio João quando escreveu seu evangelho ele falou que ele selecionou determinados milagres e ele nem chama de milagres ele chama de sinais isso é cada milagre apontava para algo maior se a cegueira aponta para a falta de compreensão espiritual a lepra aponta para o pecado para a contaminação para a impureza do pecado na nossa alma na nossa vida aqui a lepra era uma doença que isolava as pessoas que impedia que as pessoas entrassem no culto para adorar a Deus que acabava com a vida das pessoas o pecado é a mesma coisa ele isola a gente de Deus ele impede a gente de adorar a Deus de verdade o pecado é um ídolo que a gente serve que a gente adora que não é o Deus verdadeiro aquele homem chegou completamente imundo diante do Senhor a lepra era impurável o pecado também é impurável só tem muita cura Cristo o homem não pode hoje o homem cura essa enfermidade chamada até de rancelias mas na época da vida ninguém curava o pecado só pode ser curado por Deus então aquele homem chegou lá completamente imundo com um toque ele foi transformado aquele toque nem precisava aquele toque foi mais para o Senhor mostrar a grande compaixão dele porque ele sendo puro ele estava se contaminando com a impureza daquele homem mas ele não se contaminou ele passou a saúde e a virtude dele para aquele homem aquele homem ficou limpo porque com uma só palavra com um só olhar ele podia curar aquele homem mas ele tocou ele para mostrar que ele tinha grande compaixão por ele ele se aproximou dele vocês se lembram que a lei dizia que o leproso tinha que passar distante das pessoas e gritando impuro impuro por causa do contágio mas ele chegou perto do Senhor e o Senhor aceitou ele se prostrou e o Senhor permitiu e o Senhor depois tocou naquele homem eu aposto que as pessoas em volta falam que isso como é que ele pode tocar num homem imundo mas o Senhor é assim nós cantamos os cegos agora veja nós éramos imundos e o Senhor nos purificou nós estávamos sujos dos pés da cabeça mas o Senhor nos tornou mais altos do que a neve pela sua justificação não somos perfeitos mas o Senhor nos justificou justificou pela fé hoje nós somos declarados por Deus justos aos seus olhos e um dia entraremos na glória mais alto do que a neve de verdade que coisa maravilhosa irmão o Senhor está mostrando aqui que ele não tem aquele dojinho que a gente tem ah não ele está cheirando muito mal não mas ele é muito feio é muito esquisito não quero conversar com tal pessoa ele não tem isso ele não tem preconceito ele tem grande compaixão ele ama de verdade um toque só que ele purificou aquele homem eu creio irmão pela palavra que as pessoas podem entrar numa igreja totalmente impuras naquele mesmo culto sair da igreja puros purificados porque o Senhor tem esse poder de fazer isso e ele quer fazer isso eu quero disse o Senhor nós vemos também o seu amor sua compaixão pelos endemoniados veja Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 verso 19 os irmãos conhecem a história do demoniado gadareno o maior combate que o Senhor enfrentou contra demônios porque era uma legião podia ter ali seis mil demônios não sabemos mas tinha muito demônio lá dentro e o Senhor expulsou aqueles demônios vocês lembram que aquele homem andava pelos sepulcros ele se feria com pedras ele quebrava as correntes ele andava praticamente nu ele gritava incessantemente o Senhor mandou que os demônios saíssem dele e aí ele foi visto vestido sentado em pleno juízo completamente transformado aquilo assustou tanto a população e os negociantes dos porcos que morreram os demônios foram para eles que eles mandaram o Senhor ir embora e aí aconteceu que aquele homem quis ir com ele no verso 19 Jesus porém não lhe permitiu mas disse vai para tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti essa palavra misericórdia ela é traduzida em outras bíblias em português como compaixão é o mesmo significado então vai para tua casa para os seus anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor e o Senhor aqui é ele quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de você nós vimos um homem imundo que foi purificado agora nós vemos um homem completamente fora da sociedade destruído escravizado arruinado como nós vemos de vez em quando pessoas passando por nós nas ruas falando sozinhas sem roupa praticamente e nós não temos certeza ali se é problema mental se é demônio se são os dois a gente não tem como saber de qual certo mas existem pessoas que estão completamente arruinadas destruídas e o Senhor pode transformar suas vidas meus irmãos nós como cristãos nós temos que acreditar que o Senhor pode salvar qualquer pessoa desse planeta nós não podemos ser pessoas que se auto justificam fariseus que se consideram bons religiosos que por suas virtudes frequentam a igreja não, não todos nós éramos pecadores miseráveis fomos resgatados pela graça de Deus esse é o evangelho Paulo que era um santo homem de Deus escreveu Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal se Paulo era o principal o que dizer de nós o que dizer de mim então meu amado Senhor Jesus está disposto a salvar qualquer pessoa seja qual for a condição e você nunca duvide disso nunca olhe para uma pessoa na rua e diga que aquela pessoa já está condenada que a vida dela não acabou não limite o poder do seu salvador você pode chegar para uma pessoa que está quase inconsciente dizer para ela só Jesus Cristo salva receba Cristo no seu coração e ele transformará sua vida você pode falar isso porque o milagre pode acontecer porque irmão a regeneração é um milagre igual tanto para com aquele mais pervertido mais arruinado quanto para aquele que se acha bom o milagre é igual regeneração novo nascimento na nossa auto justiça a gente costuma valorizar os grandes pecadores eu me lembro da época antiga a época dos testemunhos chamava para a igreja o ex tal ex isso ex aquilo ex aquilo ah vamos ver como foi a conversão dele superestimando a conversão dessas pessoas como se a conversão dos outros fosse menor não é meu amado o milagre é o mesmo todos nós estávamos mortos em nossos pecados todos nós todos nós íamos para o inferno e o senhor dos regeneradores não há limite para o seu poder creia nele porque ele tem compaixão daqueles que estão endemoniados eu quero te falar uma coisa nós temos uma ilusão que é achar que só é endemoniado aquele que está babando e rolando no chão muita gente é endemoniada e você conversa com ela ela é normal para mim Hitler era um endemoniado existe alguns políticos que com certeza são endemoniados só faziam mal o tempo todo com certeza tem influência manígua satanás e os demônios muitas vezes eles dirigem possuem dominam pessoas que parecem estranlúcidas mas elas estão sendo escravizadas fazendo a vontade de uma língua e o senhor tem grande compaixão por elas e nós devemos ter também em vez de ficar com raiva dos políticos ore por eles em vez de ficar com raiva das pessoas ore por elas ah pastor o que adianta a oração do justo pode muito de seus efeitos ora eu me converti com 24 anos e eu nunca tive contato com ninguém de igreja e aí o pessoal falava o John Wesley costumava falar Deus não faz nada se não em resposta a oração e eu ficava pensando quem orou por mim quem orou por mim aí uma vez eu estava na casa da irmã Georgina eu descobri quando eu era criancinha pequena eu morei na rua dela e ela orava comigo quando minha mãe passava me levando ela orava comigo teve uma pessoa que orou comigo e o senhor ouviu ore pelas pessoas ore acreditando confiando que elas podem ser salvas o senhor tem grande compaixão dos endemoniados Lucas 7 verso 13 o senhor também tem grande compaixão dos desamparados Lucas 7 13 você se lembra da história da da morte do filho da viúva de Naim o senhor foi entrando na cidade de Naim e viu um velório e estava sendo levado o jovem filho de uma viúva filho único significando uma coisa só aquela mulher ficaria desamparada totalmente desamparada naquela época não havia aposentadoria não havia auxílio nenhum mulher não trabalhava quer dizer ela não tinha nenhum homem para ajudá-la a mulher numa situação dessa tinha duas saídas duas saídas horríveis mendigar ou se prostituir quando a mulher era honrada ela não se prostituia de jeito nenhum então ela mendigava perigo no verso 13 diz assim e vendo-a o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e diz-lhe não chores e logo depois você sabe o que ele faz levanta aquele rapaz e aquela mulher tem o seu filho de volta tem o seu sustento de volta tem o seu apoio de volta sua vida de volta é maravilhoso irmão vê-se aqui movido de novo de uma compaixão interior e fala para aquela mulher não chore e isso aqui transmite para a gente que o senhor tem grande compaixão para quem está desamparado tem pessoas que falam assim eu estou sozinho você é cristão eu quero dizer para você você não está sozinho o senhor está contigo o senhor foi desamparado na cruz para que nós não sejamos desamparados nós nunca vamos ser desamparados ele foi para que a gente não seja você não está sozinho o senhor está com você ele vai cuidar de você confia nele acredite nele ou pior que seja a situação se você confiar nele ele está lá com você mas se você confiar nele você vai ser extremamente beneficiada ou beneficiado por isso porque você vai sentir a provisão dele a proteção o cuidado a compaixão dele resumindo irmãos Deus Deus é o nosso socorro refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia quanto pior a situação maior é a compaixão de Cristo por você maior é o seu amor o seu cuidado por você vimos sete ocasiões em que Cristo demonstrou sua grande compaixão mas eu quero mostrar agora duas ocasiões em que Cristo não demonstra compaixão aproveita a compaixão eu vou te mostrar dois casos onde Cristo não demonstra compaixão primeiro está em Mateus 16 22 Mateus 16 22 nós vamos ver que Cristo não demonstrou compaixão por si mesmo por si mesmo ele disse para Pedro e os discípulos que ele iria ser crucificado e aí no verso 22 Pedro tomando de parte começou a repreendê-lo dizendo Senhor tem compaixão de ti de modo nenhum te acontecerá isso ele porém voltando se disse a Pedro para trás de mim Satanás que me serve de escândalo porque não compreende a exposição de Deus mas só que são dos homens quero dizer para você meu amado Cristo teve compaixão de todo mundo menos dele Pedro falou que tem compaixão de você que jamais aconteça isso contigo ser crucificado mas para que nós fôssemos salvos ele não poupou sua própria vida lembra em Romanos 8 32 que Deus não poupou seu próprio filho antes entregou por nós podemos dizer também que o filho não poupou a si próprio antes entregou por nós ele não teve compaixão dele ele não poupou sua própria vida e quando ele estava na cruz sofrendo horríveis dores as pessoas viam e zombavam dele se você é o Cristo desce da cruz e a gente vai reconhecer ué você salvou os outros não pode salvar a si mesmo não ele não pode salvar a si mesmo porque se ele salva a si mesmo ele não salva a gente ele não podia salvar a si mesmo ele não teve compaixão dele ele se entregou é por isso que nós temos salvação glória seja o Senhor gente é uma coisa incrível lá em Filipenses 2 Paulo fala que Cristo sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus antes aniquilou assim mesmo tomando a forma de servo fazendo semelhante aos homens achado na forma de homem foi obediente até a morte e morte de cruz sendo ele Deus ele poderia ter falado com o pai não eu não vou eu sou Deus como é que eu vou descer me tornar homem não sou Deus eu vou morrer na cruz por pecadores não eu sou Deus ele não falou nada disso ele falou pai eu vou não importa eu sou Deus mas eu vou vou me tornar homem vou morrer na cruz porque eu tenho compaixão deles que maravilha irmão ele não comprou a si próprio agora uma segunda ocasião em que ele não terá compaixão eu tenho que te alertar sobre isso porque você pode sair daqui confiado demais achando que está tudo bem e talvez não esteja Mateus 25 verso 41 eu tenho que te avisar que a compaixão de Cristo esse oferecimento de compaixão é temporário quem recebeu a compaixão dele tem para sempre mas a oferta é temporária vai chegar o dia do julgamento Marcos 25 41 onde se ouvirá o próprio Cristo falar assim então dirá também aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos como entender uma coisa dessa homem cheio de compaixão com grande compaixão com grande amor agora fala dessa forma tão dura apartai-vos malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos sabe o que significa isso amado justiça ele é um ser cheio de compaixão mas ele é também justo ele tem oferecido a compaixão à humanidade oferecido a sua compaixão a você aqueles que não aproveitarem essa compaixão enquanto tiverem chance não vão ter nenhum tipo de compaixão no juízo você vê aqui Cristo se você puder nós vamos ver isso observar o semblante dele quando ele vira para esse povo o semblante dele se endurece ele está passando a sentença apartai-vos de mim malditos é a sentença uma sentença justa infelizmente mas quando ele se vira para o seu povo seu semblante se tranquiliza e aparece a sua grande compaixão e ele diz vinde bendito e bendito de meu pai possuam por herança o reino que lhes está preparado antes da fundação do mundo o senhor é salvador cheio de compaixão mas ele também é juiz cheio de justiça ele vai se assentar no grande trono branco e vai julgar a todos nós e se nós não tivermos recebido a sua salvação a sua compaixão e a sua misericórdia não teremos mais oportunidade é por isso que o profeta Isaías fala buscai o senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto agora ele pode ser achado agora ele está perto ele está aí bem do seu lado ele está aí falando com você ele está aí te convencendo ele está próximo ele está no nosso meio mas vai chegar o momento que tudo isso vai acabar a porta da salvação vai fechar as pessoas vão chegar diante dele senhor senhor tu sempre foste misericordioso e compassivo teu coração é cheio de amor dá uma segunda chance pra gente o senhor dirá não conheço vocês afastem-se de mim vocês que praticam o pecado meu amado o nome disso é justiça e a bíblia fala que Deus vai julgar o mundo com justiça cada um receberá segundo as suas obras quem quis o senhor o terá quem não o quis não o terá olha que coisa olha que contraste ele tem tanta compaixão em você ele é um cordeiro que foi sangrado por você mas ele virá também pra julgar como um leão o grande rei vai julgar impiedosamente quem recebeu a minha compaixão para a direita quem não recebeu a minha compaixão para a esquerda quem clamou a minha salvação quem reconheceu seus pecados invocou o meu nome venha bendito para o reino mas quem rejeitou quem disse que não precisava quem descartou quem se apegou ao pecado quem se apegou a sua teimosia quem ficou dando desculpa A, B ou C quem ficou olhando para os lados quem não acreditou que era verdade e não aproveitou não se prostrou diante do senhor perdeu já era acabou qualquer oportunidade e isso acaba ou no fim da nossa existência terrena na morte ou no retorno de Cristo o que vier primeiro por isso nós estamos aqui amado pregando o evangelho da salvação dizendo para você que Cristo derramou seu sangue para salvá-lo e que se você crer nele você será salvo somente isso arrependa-se do seu pecado acredite que você está errado volte-se para Cristo com todo o seu ser volte-se para ele lance-se sobre ele deposite-se completamente nele ele o salvará porque ele tem grande compaixão não importa o que fizemos quem somos qualquer pecador que seja será salvo por ele Deus tenha misericórdia de você e se aproveite o quanto é tempo você possa ver quando Cristo falar contigo no juízo que ele vai falar quando ele falar com você o rosto dele possa estar tranquilo feliz te convidando para ir e não um rosto fechado indignado te mandando para longe dele você quer passar a eternidade perto de Cristo ou longe de Cristo responda para você mesmo hoje você não está ah hoje não tem importância tanto faz isso aí não tem importância quando você partir dessa vida terá máxima importância mas daí vai ser tarde demais quem você quer ao seu lado Cristo os anjos os irmãos ou você quer o diabo os demônios e todos os perversos dessa terra quem você quer ao seu lado eu sei que você quer Cristo então confia nele fala com ele ele te recebeu oh Senhor faz a obra nessa noite convença Senhor o pecador que ele possa crer ele possa confiar e hoje ele possa nascer de novo para a tua glória para a tua glória nós Senhor que somos parte da sua igreja nos rebosejamos porque nunca merecemos somos grandes pecadores mas o Senhor teve grande compaixão a tua compaixão foi maior do que os nossos pecados e assim o Senhor nos salvou bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo nosso salvador nosso redentor salva mais alguém nessa noite Senhor para a tua glória